É extremamente importante este fórum de encontro de ideias, de nos conhecermos uns aos outros, de percebermos as dificuldades, as dúvidas que temos todos uns aos outros, partilhar experiências, de uma forma interligada, irmos percebendo esta temática porque toda a gente tem uma visão e uma visão importante sobre esta temática e tem algo importante a dizer. Estamos a falar sobretudo de direitos fundamentais, de direitos humanos, não nos podemos esquecer da importância disso, da gravidade disso, de um crime que é o crime mais participado em Portugal e que para mim é um dos crimes mais graves que pode existir numa sociedade de ideias civilizadas.